Mitinho! O Pequeno Missionário em... O Novo Nascimento Amigas, vocês não vão acreditar no que eu acabei de comprar. O quê? Um pedaço da lua e foi uma pechincha. E como você sabe que é mesmo da lua? Porque o vendedor me mostrou uma foto da lua e ela é igualzinha as de lá. E só por isso você acreditou? Claro que não! Só acreditei quando ele me deu o certificado que comprova. Veio da NASA. Aqui está escrito NASA com Z e o certo é com S. Ai, Lily, como você é desconfiada. E por que você está traduzindo horas? Eu bem que queria ter uma pedra do espaço. Quer vender pra mim? Tá doida? Essa eu não vendo por nada. Não fique assim. É só uma pedrinha. Mas era da lua, né? Se lá de tão longe ela é capaz de influenciar até as marés, imagina o que a gente não poderia fazer com o pedacinho dela aqui. Que besteira! Não sei não. Ei, olha lá. O Jubão está com uma pedra igual a da Xandira. É mesmo? O que é isso que você tem na mão? É uma pedra que veio da lua. Onde você conseguiu? Ah, eu comprei de um carinha ali na rua. Isso está me chegando a Arapuca. Mas Arapuca o quê? Ninguém me engana, não. Vai, me fala logo onde está esse vendedor. Tá lá, na esquina de baixo. Valeu! Calma! Não quero correr o risco das pedras acabarem. Ai, dê-me paciência. Ai, que lindas. Me vende uma, moço. Não gostaria de aproveitar a promoção? Compre três pedras da lua e ganhe uma de Marte, trazida de lá pelos astronautas americanos na sua última viagem. Isso é uma farsa. Por que está dizendo isso? Porque o homem nunca pisou em Marte. É verdade, moço? Claro que não. Acontece que eles foram pra Marte numa missão ultra secreta. Estou lhe reconhecendo. Você não tinha um amigo que o ajudava? Aquele mané tá fazendo falta. É, quer dizer, eu precisava de alguém pra me ajudar, mas não tenho ninguém. E aí, vai aproveitar a promoção? Ah, essa eu não posso perder. E aí, meninas? O que é que vocês estão fazendo aqui com esse trambiqueiro? Trambiqueiro? E dos grandes. Vive passando a perna nos outros. Eu sabia. Você deve ter se enganado de pessoa. Outro com essa mesma cara de pau é difícil. Já me passou a perna duas vezes e tá sempre pronto pra enganar alguém. Agora mesmo ele está dando o golpe das pedras espaciais. Pedra espacial? Ele deve ter pegado lá naquela obra. Olha lá, aquelas pedras são iguaizinhas a estas. Ih, sujou. Ai! Ai, não deixe esse malandro escapar, mentinho. Ele estava vendendo estas pedras como se fossem da lua, mas na verdade ele pegou naquela construção ali. Ai, eu vou quebrar a cara desse mané. Ei, sem violência, pessoal. Só tá falando isso porque não foi você que foi enganado. Fico muito triste em saber que ele ainda faz essas coisas. Mas tenho fé que ele ainda vai reconhecer a verdade que é a palavra de Deus e vai mudar de vida. Esse aí só nascendo de novo. E já que isso não pode acontecer mesmo, é melhor dar logo uns cascudos nele. Você está enganado. As pessoas podem nascer de novo sim. Desde quando? É, isso é impossível. Vou contar pra vocês uma passagem que há no Novo Testamento e vocês vão ver como isso é possível. Conta logo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que certa noite foi visitar o Senhor Jesus. Bem, sabemos que o Senhor é um mestre vindo de Deus. Por que ninguém poderia fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele? Na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso ele pode voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer mais uma vez? Na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se espante quando digo que é necessário que nasça de novo. O vento assopra onde quer, e você consegue ouvi-lo, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Como posso fazer isso? Você é mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem e nem quando falam das coisas da terra, como irão crer se eu falar das celestiais? Viram? Para entrar no reino de Deus é preciso nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, ou seja, do Espírito Santo. Todos nós podemos nascer de novo se aceitarmos a Jesus como salvador, nos arrependendo dos nossos pecados e seguirmos as orientações da palavra de Deus. Espera aí, isso quer dizer que eu só posso bater nesse pilantra se ele não quiser nascer de novo? Nada disso, Jubão! A violência não leva a lugar algum! Mas não se pode fazer alguma coisa para esse cara nascer de novo, então? Isso é uma decisão que só depende dele. Tenho certeza de que ele seria uma nova criatura, aceitando Jesus como seu salvador, mas não podemos forçar ninguém a fazer o que não quer. Mas eu quero! Está falando isso só para se livrar da surra! Não! É verdade! É a segunda vez que esse garoto me defende e impede que eu leve uma surra! Nunca quis dar o braço a torcer, mas hoje finalmente caiu a ficha! Só alguém como ele, que verdadeiramente segue Jesus, foi capaz de me mostrar o que é o amor cristão! Quero nascer de novo! Toma! Aqui está o dinheiro de vocês! Amigo, recebe o Senhor Jesus no seu coração e então Deus lhe dará o poder de se tornar filho dele! Ele o perdoará e dos seus pecados você estará livre para sempre! Eu tomo esta decisão agora mesmo! Jesus, entra no meu coração e salva a minha vida! Puxa! Deus operou nele como operou em mim! Já me sinto tão aliviado! Para você ver como Jesus é maravilhoso! Há quanto tempo ele queria fazer isso por você e você recusava! Mas agora foi para valer! Agora isso aqui virou conversa de crente! Eu vou dar o fora daqui antes que sobre para mim! Ele não sabe como isso está me fazendo bem! Se ele criar juízo e tomar a decisão, Deus entrará na vida dele também! Tudo tem seu tempo, meu amigo! Que bom que você soube entender o tempo da visitação do Senhor Deus ao seu coração! Vamos orar por ele e em pouco tempo, haveremos de vê-lo também sendo salvo!